Bom, o primeiro indicador é o indicador LPA, que mostra quantos a empresa lucra por ação. Então é importantíssimo esse valor ser positivo e ser o maior possível. Esse indicador só mostra se a empresa tem lucro ou não. Outros indicadores serão melhores para mostrar quanto a empresa lucra e se vale a pena ou não. Mas se o LPA for negativo, se a empresa não der lucro por ação, der prejuízo por ação, for negativo, descarta a empresa, porque a gente não fica sócio de empresa que dá prejuízo. Não é o Benjamin Garra, mentores, pironários, milionários, ninguém fica sócio de empresa que dá prejuízo. Não dá certo a longo prazo, você já vai comprar uma empresa perdedora, vai ficar sócio de uma empresa perdedora. Então o LPA serve para destacar também empresas que dá prejuízo. Se deu negativo, LPA, empresa que dá prejuízo, acabou a análise, vai para outra. Então é assim que se faz para você pegar somente empresas de qualidades. Empresa que dá prejuízo não dá, né? Ela não tem utilidade, não tem fluxo de caixa. O cálculo do LPA é o lucro total da última demonstração financeira e dividido esse valor pelo número de ações que a empresa emitiu. Dessa forma, vou passar o cálculo para você. Forma LPA, lucro total, dividido por número de ações emitidas pela empresa.